Paralelamente, a cidade vê surgirem espaços que reúnem pessoas, como cafés, casas de espetáculo e teatros com mais de mil lugares. Um desses espaços, talvez o mais significativo na sua época, foi o Real Teatro de São João, inaugurado em 1813 no Rocio, hoje Praça Tiradentes. Na noite de 25 de março de 1824, ainda em meio às comemorações do juramento da Constituição, assim que acabou o espetáculo, quando o público já deixava o edifício, começou aquele que seria o primeiro incêndio do teatro. No dia seguinte, restavam em pé apenas as paredes do edifício. O teatro foi integralmente reconstruído e passou a chamar-se Imperial Teatro de São Pedro de Alcântara. Em 1851, pegou fogo novamente e foi reconstruído. Em 1856, novo incêndio e nova reconstrução.